Tocava no fundo, dois, três toques, tocava no fundo e era um peixe atrás do outro. Veja a quantidade de peixe que tem nesse lugar. Uhul! Chacoalha aí! Bom dia, galera! Bora tomar um cafezinho da manhã aqui, ver o que nós vamos fazer hoje. Acho que hoje nós vamos pescar uns trairões ou pescar direto lá no rio e a gente vai posicionar. Vamos reunir a turma aqui e ver o que nós vamos fazer e passar pra vocês aí. Descendo o escadão aqui já pro rio Kuluene, hoje nós vamos pescar de pincho, dá uma olhada aí, pincho no rio. Vamos poder encontrar aí bicuda, cachorra larga, cachorra facão, curvina, matrinchão, cachara e vários outros peixes. Vamos mostrar tudo pra vocês aí e acompanha que hoje o Marco vai pescar comigo. Então a gente vai ter dois batedores de isca no barco aí e a produtividade aumenta, hein? Nós vamos andar longe hoje, dar uns rolês pelo rio aí e a gente vai conversando. Acompanha aí, turma! Esse episódio vai estar à massa e vocês vão ver a produtividade de pescar com isca artificial aqui no rio Kuluene. Acompanha aí! Conversei bastante com o Marco e ele, como é um cara que pesca muito de iscas artificiais no rio, resolvemos então pescar juntos. E a minha escolha foi a isca Marrenta 90, que ela é sinker, exatamente pelo fato de que eu posso explorar várias profundidades, regulando a velocidade de recolhimento com ela. Eu, como estava pescando alguns peixes que, teoricamente, não se adequam tanto com muitos toques de ponta de vara, eu utilizei a barbela dela mais quadrada pra fazer um recolhimento contínuo e alterar a velocidade em relação à profundidade que eu queria pescar. Uma isca espetacular. Aí, curvinão, ó. Grande, ó. Grande. Aí, garotita! Na mudada de marcha. Acabamos de falar da mudada de marcha da isca. Ó. Vai daí! Vai, que linda, cara. Sem pular. Aí, garotita! Aí, garotita! Aí, chefe! Estou fazendo o trabalho aqui, hein? Vocês estão preparados aí pra ver o curvinão do Rico Luene? Que não morre. Olha os olhos intactos, igual o pescado com naré, ó. Olha aí, que lapa de peixe. Rapaz, que linda! Linda, linda, linda. Olha! Marrentona 90 na boca, verde limão. É isso aí, turma. Direto do Rico Luene, primeiro ponto. Demos 20 arremessos. Já saiu um curvinão desse. Aqui é ponto deles. A gente está pescando numa correntezinha aqui, num banco de areia, com fundo de saran. E é a característica aqui que elas pegam na meia água, tá? Quanto mais quente o sol, pela pescareia que o Marco disse, ela pega mais em cima, né? Então a gente vai mudando a barbela e o jeito de pescar, a velocidade, de acordo com, vamos dizer assim, a temperatura da água. Porque aqui sol tem mais do que peixe. A hora que peixe tem demais, viu? Acompanha aí, turma. O Marco já fisgou uma bela bicuda na de Arquibate 120. Uma isca que ele gosta muito de usar. E eu, na Marrenta 90 Limão, que é uma isca espetacular. Para o lugar, para a região e para a ocasião, um belo de um curvinão. Cara, como é legal pegar essas curvinas no meio da corredeira. Peranha, não é nada. Não é curvinão mesmo. Aí, curvinão. Aí, curvinão. Rapaz, chacoalhou a boca. Aí, turma, vocês querem ver como é que pega essas curvinonas aqui, ó. Direto da pousada Âncora do Kuluene, no rio Kuluene. Clica aí embaixo que eu preparei uma série para vocês. Fenomenal. Você tá doido. Olha o tamanho das curvinas. Olha aí, hein. Um pouquinho menor que a outra, mas já é um curvinão gigante também. Olha que linda, gente. Ó, gente. Olhinho intacto, ó. Zero bala. Aqui, igual a Tucunaré. Fiz gol, solta lá, ó. Vai que é o meu, ó. Vai, menina. Obrigado. Olha lá, ó. Zero bala. Descemos o rio Kuluene varrendo tudo. Todo lugar a gente batia isca. Nos raseiros, nas praias, nos poços, boca de rio, em todos os lugares. E em um dessas bocas de rio, eu comecei batendo ali um shed, que tava grande, com um shed de 12, um gig head. E vinha recolhimento bem contínuo, pra que eu tentasse as cachorras largas, que tem bastante incidência nessa boca de lago. E também as bicudas e tudo mais. Fizgamos uma bicuda grande, fizgamos mais outros peixes. E até que a gente achou o cardume do peixe que eu tanto queria. E sai do palo aqui. Ah! Putz! Olha o giguinho aí, ó. Falei pra você aí, né, chefe? Tudo maré, tudo maré, Fernando. Falei pra você aí, Fernandinho. Aê, garotito! Falei pra você aí, amigo. Ah, não, que surpresa, hein? Ah, será que eu gostei da surpresa ou não? O que você achou? Eu acho que você adorou. Eu acho que você adorou. Uhul! Aê, garotito! Olha ele aí, turma! Ó! Ê, cara! Você é o cara! Você adorou, Fernando! Olha aí! No Exede de 12, ó! Que lindo, velho! Caraca, velho! Rapaz, vai ser ele! É ele! É ele! É ele! Cardume! É, ó! Caralho! Ó! Isso aqui eu vou fazer igual o Bassmaster. Só pro Chimba ver como é que tira Bass nos Estados Unidos. É assim, Chimba! Aí! Aí! Rapaz! Olha lá, ó! O giguinho do Carlinho! Olha lá! Ó! Aí, bate aí, ó! É, agora cresceu! Vamos lá! Agora cresceu! Aí! Tá pegando? Tá! Aí! Aí, Carlinho! Olha o seu giguinho aí, ó! Que lindo esse amarelão, gente! E esse peixe aqui é o responsável por tudo isso, ó! Olha aí, menino! Obrigado! Cuidado com as cachorras, viu? Aqui você não é o rei, não! Aqui você é presa! Como achamos, então, o Cardume dos Tucunarés, eu já fui direto pro giguinho. Giguinho de qualidade, como os que eu tava utilizando da Impacto Gigues, faz total diferença quando utilizado da forma certa, na profundidade certa, do jeito que o peixe tá comendo. Tocava no fundo, dois, três toques, tocava no fundo e era um peixe atrás do outro. Gente, veja a quantidade de peixe que tem nesse lugar! Que lugar maravilhoso! É, mas temos bruto, hein? Não é não, mas não é não. Tá louco! Nossa senhora! Feroz, feroz, feroz! Olha que lindo, gente! Olha que lindo! Olha! Repara, vai pra mais! Só no giguinho! Mesmo lugar! Bateu, deixou cair, ó! Dois, três toquinhos, deixa eu cair de novo, dois, três toquinhos, deixa eu cair, ó! Sempre em contato com o fundo, ó! Pegou! Toma! Aí, garotinho! Aí! Caraca! Aí! Sempre em contato com o fundo! Aí! Giguizinho, Tucuninha, agora eu quero pegar mais! Esse aqui é o Tucunaraia do rio Kuluene, gente, olha a grossura desse peixe, olha isso aqui! Esse aqui tá com as costas mais largas do que a barriga, cê tá doido! Era Tucunaré pra todo lado! Graças a Deus tínhamos achado os famosos ciclamirianães do rio Kuluene, um lugar espetacular! E antes mesmo de sair desse ponto, eu já peguei mais um Tucuna e o Marco também! E isso já saindo do lago e no rio, ou seja, os peixes estavam entre o rio e o lago nessa boca, lugar certo de Tucunaré que a gente pesca na Amazônia, pesca em vários lugares, e no rio Kuluene não foi diferente! Essas testinhas que, do rio pra entrada do lago, são fatais! Tchau! 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 E aí, depois de tanto peixe, antes de navegar até a pousada pra almoçar, bora dar um pra dar uma comemorada, né? Aliás, pescar esses Tucunaré nesse rio é algo muito legal! Aí, ó! Bora! Bora! Na parte da tarde, resolvemos descer então o rio Kuluene. Na primeira parte, pescamos pra cima e pra baixo, agora na segunda, estávamos ali prospectando novos pontos. Já nos primeiros arremessos, já aproveitando a boa fase, saiu mais um Tucunão lindo. E a nossa parte da tarde foi basicamente focada nele, pegamos poucos peixes e logo já voltamos também pra pousada, pois tínhamos uma turma que estava chegando, preparando um churrascão muito legal pra gente e a gente tinha andado bastante, até pra eu poder conhecer o rio Kuluene, também descendo. E é um lugar que eu posso falar pra vocês que tem um potencial de pesca sensacional. abundance. Uhul! Chacoara aí! E fiquem ligados que a nossa série não acabou por aí, não. Então, nesse dia foi maravilhoso, eu e o Marco fizemos uma super pescaria, guiados pelo nosso amigo Chimba, e encontramos então os grandes tucunaré ciclamirianães do rio. Gente, posso falar para vocês, eu tenho alguma experiência com tucunaré, com várias raças diferentes, e esse é um dos mais fortes que eu já pesquei na minha vida. Que peixe maravilhoso, nesse lodge que é uma coisa fantástica, e esse rio que eu estou, está tendo um lugarzinho diferente aqui no coração para ele, viu? Que rio top, gente, rio culo ele.